Juntos nós sonhamos o nascimento da TV Aparecida E graças a sua colaboração, esse sonho tornou-se realidade Com você, nós queremos chegar mais longe Evangelizar sobre os telhados e atingir todo o Brasil O canal de Nossa Senhora é feito por todos os seus filhos e filhas Com amor, todos os meses fazem essa demonstração de fé e fidelidade Nossa missão é valorizar o humano para cada vez mais nos aproximarmos do divino E assim, construímos uma sociedade justa e fraterna Colabore conosco, a nossa obra vai nos levar a outros sonhos Multiplique o seu amor Seu amor, construindo a casa da mãe